Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia base disponível aqui no canal, agora do jogador Alanda Fluminense, espero que vocês gostem do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal, está crescendo e trazendo mais conteúdo do PES 2019 e muitas novidades do PES 2020 galera. PES 2019 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 Legenda Adriana Zanotto